Os próximos itens, de número 14 a 17, compõem o bloco desta pauta, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. A decisão, relatório, fundamentação, voto, minuto de decisão, estão disponíveis desde o dia 27 de agosto, última quarta-feira. Por fim, informo que não houve pedido de destaque. Então, em dado dos diretores, se algum tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo submeto a votação, o bloco compreendido dos itens 14 a 17. Eu voto pela aprovação dos itens de 14 a 17. Também voto pela aprovação dos itens de 14 a 17. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendido dos itens de 14 a 17. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa reunião pública ordinária da diretoria. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.